O que é que tene-nos? Agora te adoramos Queremos o teu nome em Deus Que viemos vai ser Te agradecer-te Outra hora em nossa vida É você e teu infinito amor Só tu és o Deus Só tu és o Deus Só te adoram a terra E serás Queremos o teu nome agradecer Queremos o teu nome em Deus Se agradecer Se agradecer E agradecer-te Queremos o teu nome em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és Pois só tu és Pois só tu és O Deus Sobrar a terra Mas te adoram a terra Sobrar a terra Sobrar a terra Sobrar a terra Sobre toda terra e céu